Meus queridos colegas, peguem seus celulares. Você quer ganhar 500 reais agora? Rapidinho, 500 reais. Corre, corre agora. Assina aqui. redetvplus.com.br redetvplus.com.br 500 reais pra você. Pra gastar? Não, pra jogar, pra fazer foguete, jogar na cara da tua mãe, olha. 500 reais. Todos os dias eu vou te dar mil reais nesse programa. Mil reais. Todos os dias. São dois vale-presentes no valor de 500 reais cada. E você pode ser o ganhador de hoje. Vamos lá? Tá ligadinho na programação da RedeTV? Eu vou liberar três QR Codes nesse espaço. E eles vão ficar aqui saltitando igual pipoca. São três. Apenas um é verdadeiro. Apenas um. E se você capturar primeiro, você ganha. 500 reais pra gastar como você quiser. Vale-presentes. Posso ir? 3, 2, 1, está valendo! Pega a câmera do seu celular, pá. Liga, liga a câmera. Aponta pra cá. Já já tem mais um prêmio de 500 reais. Quer ser o próximo? Então vai lá. www.redeTVplus.com.br Escolha o plano ideal e assine já. Daqui a pouco eu vou te dar mais 500. 500 reais. Ó, todos os dias, dois cartões de 500 reais aqui no alerta. É, no alerta nacional. Atenção, todo mundo quer brincar? Quer brincar! Todo mundo quer... Tá alegre, quer ganhar? Quer ganhar! Energia! 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 Bora! Alegria, alegria, energia, bora! Bora! Alegria, energia, vamos lá! Energia! Vamos lá, bora lá, vamos lá! Vamos! Vamos, alegria! Alegria! Atenção! Cadê? Bora, bora! Não, capturinha não! Agora, saiu, saiu! No Maranhão! Acabou com a minha fantasia! No Maranhão... No Maranhão... Dois ladrões. Desculpa, gente, me perdoe. No Maranhão... No Maranhão... Dois ladrões foram flagrados... Por um delegado... Quando roubavam partes de um ônibus incendiado... Um dos bandidos disse que roubou a buzina... Para colocar na moto... Oi? Imagina uma moto buzinando... Usando a buzina de um ônibus... O Coringa sabe imitar uma buzina... Que presta agora? Ah! Chegou! Pela boca! Aí, ó... Tô falando em seca! Tô falando em seca! Tô falando em seca! Tô falando em seca! Rita Cardoso! Rita Cardoso! Vai! Pois é, se quer ele... Esses...